Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo Esse vídeo é a continuação daquela reprodução de Beta em Aquário, tá? Parte 2 Eu tinha colocado o casal aí para a reprodução A fêmea estava presa no primeiro vídeo, como eu disse E agora, como vocês podem ver, eles já estão aí em processo de acasalamento, né? O macho vai dar o abraço no oficial aí, onde a fêmea vai liberar os ovos E ele vai estar fertilizando esses ovos, tá? Como vocês podem ver aí no vídeo, né? O momento agora exato do abraço no oficial A fêmea vai liberar alguns ovos Isso aí varia em cada abraço Às vezes pode sair muitos ovos Às vezes pode sair pouquinho, mas vai variando, entendeu? Durante esse processo Eles se repetem durante várias e várias vezes, tá? Eles, por exemplo, começaram a acasalar aí por volta das 8 horas da manhã E eu saí para resolver umas coisas quando eu voltei Já era mais... já tinha passado do meio-dia E eles continuavam acasalando, tá? Então isso aí deu um processo Que pode variar também Mas são horas, tá? Deixa, não interfere Até que eles Parem de fazer esse processo E aí o macho expulsa a fêmea, tá? Debaixo do ninho Ela vai ficar um pouco mais afastada Como você vê que a fêmea já vai estar meio ali no cantinho Afastada Então esse é o momento de retirar a fêmea, tá? E aí vai ficar o macho Cuidando dos ovos Durante 3 dias aproximadamente Que aí deve nascer os filhotes E ele continua aí por mais 1 ou 2 dias Você pode deixar ele cuidando dos filhotes Porque eles não sabem nadar ainda Não conseguem nadar até por causa do saco vitalício Que é onde eles retiram a fonte de alimentação deles, né? Eu vou mostrar isso no próximo vídeo E explicar um pouquinho melhor Mas é isso Como vocês podem ver Deu tudo certo É uma reprodução aí Que provavelmente vai ser muito grande Vai ter muitos filhotes Porque eles repetiram o processo várias e várias vezes E a fêmea realmente liberou muitos ovos Tá bom? Eu vou deixar o vídeo seguindo aí Pra quem quiser acompanhar o processo por mais um tempinho E tirar mais algumas dúvidas, tá bom? Quem tiver alguma pergunta Qualquer coisa pode colocar aí nos comentários Que a gente vai respondendo aí O que eu souber, tá bom? Espero poder ajudar vocês aí na tentativa, tá bom? Valeu! O que eu souber, tá bom? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto